Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Nesse canal são apresentados alguns assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Eric Eduardo Tanner, estou cursando o quinto período do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente ao osmômetro, que é um método, um equipamento utilizado para medir o potencial osmótico de uma solução. Bom, a determinação do potencial osmótico. Existem algumas formas de determinar esse potencial, seja através de estimativas ou através do próprio equipamento, o osmômetro. O foco desse vídeo vai ser nesse equipamento, que é o osmômetro. E para falarmos desse equipamento, devemos saber alguns conceitos referentes ao potencial osmótico. E esse potencial osmótico representa o efeito da dissolução do soluto, decorrente da propriedade da água em se ligar com as moléculas de soluto. Ou seja, o potencial osmótico vai depender exclusivamente da quantidade de soluto, da quantidade de sais presentes na solução. Bom, então, como eu já citei, o potencial osmótico vai depender exclusivamente da concentração de sais presente nessa solução do solo. E o potencial osmótico só vai existir se tiver uma membrana semipermeável. Por exemplo, no osmômetro, para se determinar, vai ter essa membrana semipermeável entre a solução diluída, que é a água, e a solução concentrada, que vai estar presente ali os sais e o soluto. E a água vai se movimentar, então, do menor potencial para o maior potencial. E ele pode ser determinado através de duas maneiras. Através da estimativa do potencial, que seria com aplicação de fórmulas, que vou comentar no próximo slide, ou também com utilização de equipamentos especiais, que é o osmômetro. Bom, para encerrar, então, essa primeira parte, parte mais introdutória, em relação ao potencial osmótico, eu vou comentar um pouco sobre a estimativa do potencial osmótico. Porque esse potencial químico, essa componente osmótica, ela é de difícil determinação, pois não existe nenhuma função para realizar essa componente. Sendo assim, então, utiliza-se os instrumentos, que eu vou citar mais aprofundado nos próximos slides, e também a estimativa, que se dá, então, pela equação de Vanthoof, onde diz ali que a pressão osmótica, a componente osmótica, é igual a menos a constante universal dos gases, vezes a temperatura, que é dada em Kelvin, vezes o Azinho, que significa a atividade da solução. Agora, então, vamos comentar um pouquinho sobre o osmômetro, que é um equipamento, então, utilizado para medir o potencial osmótico de uma solução. Bom, funcionamento de um osmômetro. Aqui eu tirei, então, um esquema da apostila do professor Moretti, que demonstra, basicamente, como ocorre o funcionamento desse equipamento. Bom, como principal importância, para ter a efetividade desse equipamento, a gente deve ter uma membrana semipermeável contida no mesmo. Essa membrana semipermeável, ela vai servir, então, para o transporte da água de uma solução para a outra, até atingir o equilíbrio. Num recipiente aqui, no caso desta solução diluída, então, vai estar contida a água, podemos ser água pura, e no outro recipiente, então, vai estar a solução concentrada, que pode ser o solo também. Bem, a água, então, ela tende sempre a se deslocar do menor potencial para o maior potencial. Então, assim que a água se deslocar através dessa membrana semipermeável, ela vai elevar, então, essa solução, vai enfrentar aqui a pressão atmosférica que está atuando sobre os dois recipientes, e a gente vai calcular, então, a altura que essa água se deslocou. A altura, juntamente com a massa específica da solução, que, nesse caso, vai ser a água, que vamos utilizar, então, mil, juntamente com a gravidade, vamos, então, obter a componente osmótica. Em solo seco, então, essa componente osmótica, ela vai tender a ser bem negativa, pois está ocorrendo, então, essa sucção da solução concentrada através da solução diluída, através desse transporte intenso de água. Bom, então, alguns aspectos sobre o funcionamento do osmômetro. Como eu já citei, então, a solução, ela se encontra sobre a pressão atmosférica. Aqui tem um outro esquema de como funciona esse equipamento do osmômetro. Nesse caso aqui, a solução concentrada, que está aqui do lado direito desse equipamento, é de glicose em água, porém, pode ser o solo. Bom, então, assim que atinge o equilíbrio, então, desse equipamento, a gente, então, pode calcular a componente osmótica. E a componente osmótica, ela vai se dar, então, como eu citei, através da massa específica da solução, que normalmente se utiliza mil quilogramas por metros cúbicos, a gravidade e a altura do deslocamento dessa água. Bom, ainda em relação aos osmômetros, vou comentar um pouquinho agora em respeito ao osmômetro de Dutrochete. No mercado, hoje em dia, existe uma gama muito grande de osmômetro, para diferentes aplicações, diferentes utilizações, mas tudo depende para que você quer utilizar. No entanto, eu vou comentar um pouco sobre o osmômetro de Dutrochete, que foi, então, o primeiro osmômetro inventado em 1828. O funcionamento desse osmômetro, basicamente, o esquema deles para os outros são os mesmos. No entanto, esse aqui vai ser composto, então, por um tubo de vidro, onde vai estar contida aqui a solução concentrada. Aqui também vamos ter uma membrana semipermeável, por onde, então, vai ocorrer o transporte de água até a solução. E nesse outro recipiente aqui, vamos ter a solução diluída, que nesse caso aqui é a água. Bom, ao dissolver, então, o solvente aqui nessa solução concentrada, então, o seu nível será pressionado nesse tubo capilar até que a pressão hidrostática, então, produzida, compense a pressão osmótica. Ou seja, essa altura aqui, ela vai aumentar até atingir o equilíbrio. Assim que obtemos, então, essa variável, que é a altura, juntamente com as outras variáveis, que vai ser a gravidade e a massa específica, então, vamos obter a componente osmótica, o nosso potencial osmótico. Bom, nesse vídeo, então, citei algumas informações importantes em relação à componente osmótica e também o instrumento utilizado para medir esse potencial osmótico de uma solução. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima!